BIPEDESS BIPEDESS Bom dia Hoje é um programa diferente, hoje é um programa especial A Paramount Me convidou a mim Para fazer Uma visita Ao Estúdio Della Arte Gravar com o nosso queridíssimo Guilherme Briggs Um pequenino, não seria um testículo? Porque na gravação não tem texto, então seria um pequenino Um pequenino, um pequenino Para um filme muito bacana Que provavelmente você já tem ideia do que está falando Estamos falando de Star Trek Sem Fronteiras Pois é, detalhes sobre o filme J.J. Abrams, não tem como dar errado Esse filme tem um pouco mais de ação Porque o Justin Lee, que fez também Velozes e Furiosos, também está nesse filme Então a pegada é um pouco mais ágil Mas essa agilidade não Deturpa a característica principal Que os fãs véiúsicos como eu Gostam Que é exatamente, olha, a humanidade chegou lá Deu tudo certo Roteiro de Simon Pegg Que é um Trecker conhecido para quem é Trecker E trilhe o caminho da sabedoria Trecker E quer conhecer mais sobre E tem dois personagens que eu não me lembro De ter visto nas séries anteriores São as personagens Jaila, interpretada por Sofia Boutello E Kral, interpretada por Idris Elba Uma galera de peso Enfim, é um filme novo, mas que respeita O padrão antigo Star Trek Onde a humanidade deu certo Tomara que a gente chegue lá Mas também Traz coisas novas E a galera está gostando Está todo mundo Pelo menos até onde eu sei Segundo as avaliações gerais das pessoas que viram O filme está muito bacana Eu ainda não consegui ver o filme Eu achei que eu estava na esperança De Paramount liberar para eu ver Mas a Paramount não liberou Porém, eu fui lá gravar com o Briggs E vi um pedacinho Que não está no trailer Mas eu não vou contar para vocês Raro Só digo uma coisa, hein Eu como dublador Morrerei de fome Bom dia, bípedes! Estamos aqui nessa casinha de suco Ou medicina, não sei A convite da Paramount Aqui é Adelarte Onde o Briggs vai tentar Eu não tenho certeza se ele vai conseguir Me ensinar a dublar Provavelmente não Porque eu sou um merda Mas tudo bem Não consigo fazer isso Bom dia, bom dia Quase que me acertou, caralho Vai jogar outro? Para, para, para Vamos ver se eu vou conseguir aprender ou não Eu acho que não Eu não acredito no que eu ouvi Eu acho que sim Eu acho que vai ficar muito feira da fruta Muito feira da fruta Mas vamos tentar Vamos tentar Vamos ver, vamos ver Ai, caceta, porta Se acabar o mundo A gente pode correr para cá Olha Olha aí, olha aí Aqui, dubladores nervosos, né? É Ai, ódio Será que a gente troca de vez em quando Vamos lá Vamos lá Vou passar para você a cena Tá Você vai ensaiar Uhum E aí eu vou aprovar ou não Tá bom Fudeu de vez Ok Sacanagem Tio, dá uma passadinha Não é meu tio É o operador A gente tem todo mundo de tio aqui na Adelaide Todo mundo é tio Passando então para ele ver Essa cena aqui com o McCoy e com o Spock Spock Spock, wake up, dammit Só essa aí, tá? Uhum Aí você dá uma ensaiadinha também Fala essa frase Isso Spock Spock, acorda, cabelo de cuia Aí você viu Você pode marcar uma pausinha aqui, ó Tem uma pausinha E aqui você junta, tá? Spock Spock, acorda Uhum Uhum Passa mais uma vezinha só É difícil isso, cara É difícil, cara Mas é gostoso Ah, perdi Spock Spock, acorda, cabelo de cuia Isso aí Outra coisa Se você errar, sair o síncron Ele pode puxar Depois pode editar Relaxa Vai mais na interpretação Ah, de maravilha A gravação digital Vamos gravar então Vou esperar gravar Spock, acorda, cabelo de cuia Só faz a primeira Se esqueceu a primeira Projeta mais Solta mais Spock, como se tivesse mesmo Spock, acorda, cabelo de cuia Spock Spock Acorda, cabelo de cuia Aí eu faço aqui o Spock Deixa eu fazer a linha do Spock Vai Na passagem de sonha Tio, rápido sonho Pode gravar Você é o bichão mesmo, hein, doido Estou plenamente consciente, Dr. K Estou simplesmente contemplando a natureza da mortalidade Dr. K Dr. K Dr. K Aí vamos pra sua Vamos lá Tá quase botando os bichos pra fora, né? Grava O operador está rindo Comeu croquete igual Ah, croquete com croquete Sempre escute primeiro Sempre escute primeiro Pra você ver a interpretação dele O time Dá certinho, né? Dá uma ensaiadinha Dá certinho, né? Dá uma ensaiadinha Comeu croquete com Guaraná Jesus e não aguentou, né? Gravando Tá gostando, né? Comeu croquete com Guaraná Jesus e não aguentou, né? É E aí deu todos os presentes pro capitão, né? É O Rura ficou meio bolada contigo, malandro Alô, alô Imaginou, cara Tá mais depois do né É O Rura ficou bolada contigo, malandro Malandro tá muito grande Tá muito grande, né? Bolada contigo É, tira o malandro Orelha, orelha mais rápido Orelha, tá bom Orelha Ou então tipo, ao invés de o Rura bota ela, né? É Ela ficou bolada contigo, orelha É Ela ficou bolada contigo, orelha Tá, deu Passou o pneu na pausa, mas tá bom Tá bom O que que eu posso botar da Feridição Cristóvão pro Spock falar? A tapioca E Não, fala A tapioca e a mariola E a mariola? Olha A mariola O churro O churro Do seu madruga O churro O churro O churro O churro O livro Friendzone Tá, dá pra ir Você gosta de friendzone ou friendzone? Não sei Friendzone O que que você prefere? Seriedade Seriedade Friendzone Ao contrário, ela aceitou a tapioca, a mariola, o churro, mas me enviou pra friendzone Que lama, bípede Friendzone é bem pior que a zona neutra Olha Dá um bom maconha Qual foi aquele Pointeared bastard Não sei Mas eu gosto Você tem direito e dever de fazer o que quiser da vida Pode cagar na meia, girar no quarto Eu bato palma Você tem que juntar Quarto valeu Junta tudo Eu bato palma Eu bato palma Tira uma foto e me manda Eu não vou abrir e você vai ficar feliz Tá Eu bato palma Pode tirar uma foto e me manda Eu não vou abrir e você vai ficar feliz Errou E não tem nada a ver com o que tá aparecendo na televisão Não, vai de novo, vai de novo Eu bato palma Eu bato palma Não Tira uma foto e me manda Eu bato palma Eu bato palma Tira uma foto e me manda Não, pô, cagar na meia Não, cagar na meia e foi Não consegue, né Eu bato palma Tira uma foto e me manda Eu não vou abrir e você vai ficar feliz O feliz acabou depois Não, relaxa, relaxa, relaxa Tá bom, tá bom, tá bom Que desempenho Deixa eu fazer a cena do Spock rindo Tá É o Spock Salsa Spock Scooby-Doo Pra fechar aqui, o maconha passando Orelha, o lance da meia é sacanagem, tá? Ótimo, valeu Quer gravar? Vamos A gente não gravou nada What the fuck? Grava, grava, grava Sacanagem E agora, a gente grava Vamos gravar o trailer O trailer O trailer Aquela ceninha clássica do McCoy Aí você inventa o que você quiser Passa com o áudio pra gente Bom Pelo menos eu não vou morrer sozinho Tô 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 T Isso é pior que o carnaval na Bahia. Isso é pior que o carnaval na Bahia. Eu tô ficando bem. Bahia, desculpa. O cara da frota Estelar de Salvador vai me ligar, caralho. Isso é foda. Desculpa por isso. A metáfora curiosa, Dr., é que um estalho deve primeiro ser rompido. Antes de chegar ao seu potencial. Meu Deus, cara. E você pode at least act like it was a hard decision. Eu quero ajudar no esforço de reestabilizar a comunicação com a Starfleet. Desculpa. Porra, filha da... E aí